O Círculo Quaresmal Hoje nós continuamos o nosso Círculo Quaresmal, lendo e meditando sobre o livro do Eclesiastes. Livros que nós escolhemos para nos acompanhar durante o tempo quaresmal. Vejamos o que nos diz no primeiro capítulo, o autor sagrado se identifica como sendo o filho de Davi, rei de Jerusalém. Na verdade se atribui ao autor desse livro, é Salomão, que é filho de Davi, que foi um dos maiores reis de Israel. E ele diz o seguinte no versículo 2, Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta, o sol se põe, apressa-se a voltar a seu lugar e em seguida se levanta de novo. O vento vai em direção ao sul, vai em direção ao norte, volteia e gira em os mesmos circuitos. Todos os rinhos se dirigem para o mar e o mar não transborda. Em direção ao mar, para onde correm os rinhos, eles continuam a correr. Aí no capítulo, no versículo 16, ele diz essa palavra-chave que é a interpretação de todo esse primeiro capítulo. Ele diz assim, Essa sabedoria acumula-se tristeza e quem aumenta a ciência, aumenta a dor. O que nós podemos aulir aqui para a nossa sabedoria pessoal, nosso conhecimento espiritual, querido internauta, que tudo passa. O que fica, o que permanece? Permanece o amor de Deus, que é a verdadeira sabedoria. Amar a Deus e amar os irmãos. Que nós aprendamos com o alto sagrado, que todos os nossos atos só tem valor quando nós amamos. Amamos o Criador, amamos a nós mesmos e amamos aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Essa sabedoria nunca passa. Amém.